Música Abre seu caro da vitaria Abre seu caro da vitaria Abre seu caro da vitaria Música Abre seu caro da vitaria Abre seu caro da vitaria Abre seu caro da vitaria Na começo a alegria Abre na chame Ver Só por ser prazer Quer repusir Devagarinho Eu tô gostando Que nada a vida achou Calma Abre minha perna Só por ser prazer Quero repusir Devagarinho Eu tô gostando Que nada a vida achou Que você gostou Abre meu caro da vitaria 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 Eu sou meu sonho, meu filho, meu Deus abençoe Trabalhando a sua filha, a melhor do meu domingo